Olá galera, tudo bem com você dizer? Então galera, deixa o seu like, deixa o 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 like. Mas hoje é o coronavírus, a calça coronavírus, de lavar mãos, vamos ver o que é o coronavírus, aqui. Opa, tem razões? Seguirem, 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 seguirem. Usar a máscara, saindo na casa, falando em a máscara, está gostando dela no PKXD. Qual é a sua favorita? Então gente, beijo, tchau garinha. Tchau. Tchau. Tchau.